Existe uma abordagem em gestão chamada liderança situacional, que é a arte e o repertório de variar estilos de acordo com o que cada situação demanda. As pessoas das equipes têm estilos diferentes e reagem à forma como são lideradas de maneiras diferentes também. Então, com algumas pessoas você tem resultados melhores e com a mesma abordagem você não consegue mobilizar, motivar e direcionar outros membros da equipe. O grande desafio para o líder é fazer a leitura do contexto e então ajustar a abordagem de acordo com o que a circunstância exige. Eu trouxe aqui seis estilos de liderança para você conhecer, incorporar e melhorar o impacto da sua atuação. Primeiro é o estilo coercitivo, é aquele que a gente conhece como comando e controle. Faça o que eu digo. E qual é o objetivo de um líder que usa esse estilo? É a submissão imediata. Esse é um dos estilos que não traz um bom clima para a equipe. Deve ser usado com moderação e só em situações de crise. O estilo dirigente é aquele em que o líder vai dar um norte para a sua equipe. Ele vai dizer quais são os objetivos de médio e longo prazos que precisam ser atingidos. Mas ele não vai entrar no microgerenciamento ou na definição de como atingir esses objetivos. O terceiro é o estilo afetivo. Ele deve ser sempre combinado com outros estilos. Porque quando usado de uma forma predominante, ele vira paternalismo. É aquele líder que quer proteger demais a equipe, que tem relações afetivas muito mais fortes e um vínculo pessoal construído. Então ele é importante nos momentos que você precisa acolher determinada situação da equipe, mas precisa também fazer com que a equipe consiga se lançar em novos desafios para crescerem. O quarto é o estilo democrático. É aquele líder que vai consultar a sua equipe antes de tomar decisões. Ele também exige uns pré-requisitos para ser utilizado, como por exemplo, ter uma equipe preparada para discutir, argumentar, com maturidade e com leitura de ambiente o suficiente para opinar e então votar para eleger a melhor decisão. O quinto é o estilo modelador. Ele é muito comum em pessoas que assumem sua primeira liderança. Muitas vezes a gente sai de uma situação de execução, de uma performance individual muito alta e com qualidade. E quando vira líder, a gente quer que as pessoas façam exatamente aquilo que a gente fazia. E vamos modelando essas pessoas do time de acordo com a nossa forma de fazer. Junto com o estilo coercitivo, esse é um dos estilos que não traz um bom resultado de clima e uma performance de equipe no longo prazo. Ele serve muito para desenvolver ou passar uma experiência de forma pontual, mas tem que ser mesclado com outros estilos. E por último, o estilo treinador. É aquele líder que vai discutir mais objetivos de médio e longo prazos, que vai ajudar a sua equipe a tomar decisões de carreira, mas muito mais como um apoio e um suporte. Diferente do modelador, que diz exatamente o que fazer, esse estilo traz opções para fazer perguntas amplas e abertas com o intuito de ampliar a visão da equipe e possibilidades. O ideal é termos um balanço entre os quatro estilos, ponderando o uso do coercitivo e do modelador, usando de uma forma mais distribuída os outros estilos. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti